Peguem o livro, o estojo com lápis de cor, tá bom? Não esqueçam, toda vez na aula de espanhol tem que estar com o livro e com o estojo e lápis de cor Quem tá com a tarefinha da folha? Isso, muito bem Ah, mamãe, vamos procurar essa daqui? É, não Tem essa daí? Quem aprendeu os números em espanhol? Um dia, qual é das duas tarefas? É a tarefa do dia 3 A aula do dia 3 A dos números Essa eu não sei qual é a data Mas essa daí é de inglês, não é? É Ih, eu cheguei atrasada Tá bom, meu amor A minha mãe entendeu que era só amanhã A nossa aulinha de espanhol é sempre na segunda-feira, tá bom? Pronto, Beatriz, essa daí, a dos números Muito bem Quem tá com a tarefinha da folha? Eu tô Eu tô Eu tô Tira a pefinha, livro Quem não tiver com a tarefinha Vai prestar atenção A aulinha, tá bom? Eu acho que isso vai... Depois vai pro lugar Presta atenção Ana Beatriz Oi Oi Tia, tu tá me vendo? Tô sim Tô sim Ó, coloquem a foto Que a tia quer matar a saudade, tá bom? Eu já coloco A tia, os coleguinhas Adeus Adeus Eu já tô selam Tia quer Dáus Táos Tieta, tia Tieta 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 て Tieta 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 Baltimore U Vamos só esperar os coleguinhas terminarem de entrar para a gente iniciar, tá bom? E não esqueçam, vamos colar. Colar. Nós vamos fazer a oração. Não esqueçam. Quem já aprendeu? Eu não. Mas vamos aprender. Quem já aprendeu? Coloquem o nome de vocês E também a foto, tá bom? Sim, a que foto? A sua foto, Matelinha Pra te ver Os coleguinhas Aquela roupa É? Oi? Não, a sua foto do roxinho Aqui na tela Quem não tá com a fotozinha colocar, tá bom? É essa aqui Isso, o seu roxinho na tela Vamos lá, ninhas Ninhas Mas a tia tá vendo você lá Você tá bem aqui? Ela tá vendo você lá Não, ela perguntou pra mim Estão todos me ouvindo? Pronto Pois vamos começar a nossa aulinha Vamos começar Estão listos? Eu quero mostrar Sim No Sim Então vamos lá Primeiro vamos Colar as mãozinhas Colar Vai colar Colou Então vamos lá Acompanha a tia Vamos lá Padre nosso Padre nosso Estás no céu Estás no céu Santificado Seja tu nome Santificado Seja tu nome Venga a nosotros Nosso reino Nosso reino Hága-se tu voluntad En la tierra Como en el cielo Nosso reino Hága-se tu voluntad Como en el cielo Muito bem Anos Hoy Nuestro pan de cada dia Hoy Nuestro pan de cada dia Perdona Nuestras ofensas Ofensas Como também Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden A los que nos ofenden No Nos dejes Cair En la tentación Y líbranos Del mal Amén Amén Muy bien Estão todos me ouvindo Ariela Seja bem belíssima Está ouvindo a tia Eu estou Paula Celine Guilherme Oi Tia Oi Eu só estou vendo Beatriz E Heitor E tu Eu não estou vendo Mais nenhum Coleguinho Tem alguns Que estão Sem a Imagenzinha Na Na telinha Ah tá Então vamos lá Olha só Vocês vão pegar o livro, o estojo Quem tá com a atividade da folha em mãos Pega também, tá bom? Ô tia, eu não tô com o livro A minha mãe tá lá dentro Pede pra ela pegar, tá bom? A tia aguarda Peraí que eu vou sair daqui pra pegar a minha mãe, tá? Tá bom, a tia aguarda, tá bom? Tia, eu também não tô com o livro aqui não Eu vou pegar Tá bom, peguem o livro, o estojo com lápis de cor Não esquece, tá bom? A outra linha tem que tá com o livro de espanhol em mãos Com o estojo Lápis de cor, lápis, certo? E peguem também a atividade da folhinha Combinado? Pronto Aí a tia vai iniciar aqui Com a chamadinha, tá bom? Quem está presente vai falando aí E a gente vai falando assim Que barulho é isso? Ah, saiu agora Pronto Eu não quero ouvir isso de novo, não Pronto, vocês estão me ouvindo agora? Direitinho, sem barulho Pronto, muito bem Então vamos lá A tia vai chamar o nome de vocês Ana Beatriz Ana Beatriz Aria 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 Ariela Eu já vi a Ariela aqui Artemis Tá aí? Tá pensando Beatriz Três mãos Davi Luca Gustavo Hector Heitor Muito bem Eita, esse presente aí, ó Valeu Ícaro Isabelle do Nascimento Isabelle Bezerra João Gabriel Kalel Lana Larissa Lorena Luiz Eduardo Cadê o Luiz Eduardo Que não chegou na aulinha ainda A mesa, a mamãe Posiciona o celular direitinho Marcos Henrique Matheus Henrique Miguel Paula Celine Thais Fabiana Isaac Estão prontos? Sim Então vamos lá Quem tá com a folhinha da atividade em mãos? Eu Pronto, pois nós iremos começar pela atividade da folha Combinado? Sim Vocês aprenderam os números? Sim Então nós vamos escutar uma música, ó Abre Dona Orelhinha Abre Dona Boquinha para cantar, tá bom? E vamos lá Vamos ouvir essa canção dos números Prestem atenção Quero ouvir todo mundo cantando Página 61 Vamos a jogar e cantar Los números Vamos ouvir tudo? Sim 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 O 1 é um soldado Hacendo a instrução O 2 é um patito Que está tomando o sol O 3 é uma serpiente Que baila sem cessar O 4 é uma serpiente Que invita a descansar O 5 é uma serpiente O 5 é uma serpiente Parece um conejito O 6 é uma pera Redonda e com rabito O 7 é um senhor Com gorro e bastão Que o 8 são as gafas Que usa Don Ramon O 9 é um lobido Atado a um cordão E o 10 é um pioído Para pasá-lo bem Bem Pronto O 1 é o que? Quem sabe? Diz assim Um soldado Um soldado Um soldado Hacendo a instrução O 2 é Um patito Um patito Que está tomando o sol O 3 Uma cobra Uma serpiente Que gira sem parar O 4 é uma silla Que invita a descansar O 5 é uma silla O 5 é uma silla Redonda e com rabito Redonda e com rabito O 7 é um senhor Com gorra e com bastão O 7 é um senhor Com gorra e com bastão O 8 são as gafas Que usam Don Ramon O 9 é um globo O 9 é um globo Tirado Tirado de um cordeiro O 10 é um tio vivo Para passá-lo bem Tio vivo é aquele Carrossel Eu não gosto muito De carrossel Tio vivo Carrossel Globito Balão Gafas Óculos O que mais? Alguma palavrinha aí Que vocês não Não tem mais, né? Todas Vocês entenderam todas, né? Pronto Gostaram da musiquinha? A gente vai ouvir ela Mais vezes, tá bom? Para aprender Combinado? Então vamos para a questão 2 Nessa questão 1 Vocês iam só aprender Os números em espanhol, não é? Tia A senhora no final da aula Pode botar essa música de novo? Posso sim Se der tempo A tia coloca, tá bom? Mas a gente vai ouvir ela Nas próximas aulas também Vamos lá Repitam com a tia Josi 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 13 23 24 25 35 26 24 26 Quem está entrando agora, nós estamos na primeira questão da atividade da folhinha. Quem não está com a atividade da folhinha em mãos, preste atenção na correção, tá bom? E o livre... Quem não tiver com a tarefinha da folha em mãos, não se preocupem porque a aulinha vai ficar gravada, tá bom? Aí vocês acompanhem. Mas prestem atenção aqui na aulinha. Combinado? Vamos lá. E quem já está com a atividade de mãos, que já fez, vamos prestar atenção também para ver se vocês responderam corretamente. Vamos lá, questão 2. Vamos a unir? Vamos a relacionar. Unir é ligar, tá bom? É o mesmo que ligar. Então vamos lá. Uno, vão me dizendo aí. Uno. Dois. Eu vou falar em português e vocês em espanhol. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. 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 Nove. Nove. Dez. Dez. Muito bem. Olha, vocês estão aprendendo mesmo. Parabéns. Eniora, bueno. Vamos lá, tia. Agora vai ligar. Presta atenção para ver se vocês ligaram certinho. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Um. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Quatro. 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 Olha, o qual foi? Não tinha o quatro. Só tinha o dois, duas vezes. Ah, então é porque estava repetido. Foi erro na digitação, mas é quatro aqui, tá bom? Então escrevam a palavra. Isso, essa folhinha aí, tá bom? Coloca o quatro. Eu já coloquei. Pronto, muito bem. Eu já coloquei ainda, tia. Olha só, deixa a tia dizer para vocês, olha, prestem atenção na escrita dos números, tá bom? Porque tem números que mudam, não é igual o português, oi. Tia, só tem um dois no meu. Tenho quatro. Não tenho quatro. Coloca a palavrinha quatro, tá bom? Eu tenho quatro. Pronto. Pronto, muito bem. Muito bem. Olha só como vocês prestam atenção. Eu nem preciso me colocar aqui na fila. Ah, tia. Eu ainda tô no seis. Isso. Tá bom, vão fazendo aí, tá bom? Prestem atenção na correção, pra fazer direitinho o que vocês vão estudar por essas tarefinhas. Tá, provinha? Zero por sete. Como a tia falou, como a tia falou antes, vocês têm que prestar atenção na escrita dos números, tá bom? Porque vejam que tem alguns números, que a escrita é diferente, tá bom? Não é igual ao português. Então, vocês têm que ter atenção, correto? Então, vamos. Podemos ir para a questão três? Pronto. Quem não estiver entendendo, quem estiver com dúvida, fala aqui para a tia. Vamos lá. A tia vai colocar aqui a questão três. Aqui, a questão três diz para ler e pintar os números com as cores correspondentes, não é isso? Lê e pinta os números com os colores correspondentes. Leia e pinte os números com as cores correspondentes. Aí nós temos, o 1 é, vão dizer pra mim. O 2. O 2. O 2. O 2. O 4. O 4. O 4. O 4. O 4. O 4. Muito bem. O 5. O 4. Isso mesmo. O 8. Laranja. Laranja. Naranja. Aí está escrito laranja. Já te errou. É naranja. É um N. É um N. Naranja. Não tem problema. Ele não é N. Blanco. Blanco. E aí, vocês pintaram corretamente? É, no final não tinha que pintar não, né? Isso, só o nove que já tá branco, não é? Sim Isso, muito bem Parabéns mais uma vez Vocês estão acompanhando direitinho, então vamos ver como a tia pintou aqui, olha só E aí, a tia acertou? Sim Sim, muito bem Então vamos repetir com a tia Um, dois, quatro, cinco, quatro, cinco, oito, oito, nove Isso, muito bem E a questão quatro Vamos a contar e unir? Vamos contar e ligar? Quem conseguiu? Não pensa Eu fiz tudo Oi? Eu fiz tudo Fez tudo? Sim Enhorabuíno Eu já fiz Eu já fiz Quantos só? Quantos sós temos aí? Dois Quantos? Dois 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 Uma 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 Um Ou dois 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 Para poder acabar essas tarefas aqui Uma Abuela Ela Pode continuar Pode continuar? Sim Sim Pronto Quantos sacapuntas? Quatro Quatro Isso Quantas lunas? Oito Oito Meu Deus, que meninos inteligentes E quantas gomas? Dois Nove 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 Gomas Diz Dos Helados Yes 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 Sorvete é helado em espanhol Tá bom? Em todos Dos Solos Uma Abuelita Quatro Sacapuntas Ocho Lunas Nove Gomas Diez Helados Acertaram? Sim Muito bem E agora? Essa questão Quero ver quem acertou Cuenta Los Patitos Patitos Depois Pinta O número de patitos Conta os patinhos Depois pinta o número de patinhos Que você encontrou Esse é ovo Quem encontrou? Eu Quantos patinhos tem aí? Patitos É os filhotes Tá bom? Tá Vamos contar com a tia Ó Uno Dós Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Encontrou? Sete 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 patitos Quem encontrou? Eu Eu Muito bem E aí você pintou? Eu tinha Ok É no livro? É na atividade da folhinha ainda Ok É Luiz Eduardo É que tá falando Oi Tia Oi Não vai contar os patinhos grandes não? Oi Não vai contar os patinhos grandes não? Não Os grandes não É só os patitos Ah tá Tá bom? Tá Aí é sete 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 Eu sabia Eu sabia Eu sabia Pronto Aí você vai pintar o número que você encontrou Sete Olha só Sete A tia tirou dez Sim ou não? Sim 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 Muito bem E tia Pra fazer o que nessa daninha? Porque agora que eu fiz É porque tia Meu pai não sabia que era hoje Eu pensava que era ontem Amanhã Amanhã? Tudo bem Olha só Nós estamos na atividade da folhinha Meu amor tá com a folhinha em mãos Eu tô Pronto Pois veja só Eu não fiz desse lado Eu não fiz Pronto Rangel né Olha só A tia vai voltar aqui Tá bom? Aqui na questão cinco Meu amor vai contar os patinhos Os filhotinhos Tá bom? E aí vai pintar o número que você encontrou Ah, entendi Entendeu? É o set Aí a tia vai voltar aqui Tá bom? Pra você acompanhar Certo? Presta atenção E vocês que já fizeram a atividadezinha Aguardem um pouquinho Enquanto a tia volta aqui pro coleguinha Tá bom? Aí vocês vão pegando o livro E já vão abrindo Na página cinquenta e seis Tá bom? E vai esperando a tia A tia chama já Mas antes de nós começarmos a atividade do livro Nós vamos rever os números Tá bom? A tia vai voltar aqui pro amiguinho Pronto Quem quer ouvir a musiquinha de novo A tia vai colocar pro Rangel Aí vocês vão ouvir a musiquinha Olha só, Rangel Na primeira questão da folhinha Era só pra você aprender os números Tá bom? Aí a tia colocou a musiquinha Então os números Vamos lá Página sessenta e um Abre dona orelhinha Vamos a jogar Dona orelhinha também E aí você vai começar a descansar E aí você vai começar a descansar O quatro é uma cidadinha Que invita a descansar O cinco tem orejas Parece um conejito O seis é uma pera Redonda e com rabito O sete é um senhor Com gorro e bastão E o ocho são as gafas Que usa Don Ramon E o nove é um lobito Atado a um cordel E o três é um tio vivo Para passá-lo bem Muito bem Olha só, Rangel A tia vai só falar Algumas palavrinhas aqui Que vocês não conhecem Talvez, né? É gafas É óculos Tá bom? Globito É balão Vocês já sabem Tio bíbl É carrossel Tá bom? Que fala aqui na musiquinha Só pra vocês saberem Tio bíbl Carrossel Globito É o balão Gafas Óculos Tá bom? Gorra É o chapéuzinho Aqui do senhor E bastão É o bastãozinho Cília Vocês já sabem O que é Não é? Conejito também Serpiente Patito Soldado Então vamos lá Atividade Dos Atividade A tia vai colocando aqui Na questão dois Você vai ligar Vamos a unir Você vai ligar O número por O número O algarismo Aos Números Por extensos Aqui na última O dois tá repetido Mas é o quatro Meu amor Coloca um risquinho E escreve a palavrinha quatro Tá bom? Olha só como vai ficar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ep Ótio No ep Diez Prestem atenção A escrita das palavras Tá bom? Dos números E é pra lidar com o lápis Ou com o lápis de cor? Com o lápis mesmo Tá bom? Ah, tá Qual é a página, tia? Essa atividade É na folhinha Nós iremos já Para a página do livro A tia tá repetindo Pro coleguinha Que entrou com o atraso Tá bom? Olha a mesa dela Não vai gostar Aqui fica a mesa Não é quando eu Escolha a mesa Escolha a água Na folha Mas o tábua Tem que ficar na mesa É Mãe, você vai ficar aqui Nessa família Ei, tia Ô O outro dois Que tá aqui É o quatro Mas é que tá O dois repetido Isso Aí você vai riscar O último E colocar a palavrinha Quatro Tá bom? Qual tá aqui Na telinha Eu vou ter que se fazer Isso porque eu não sabia Isaac Conseguiu fazer tudo Isaac Acertou? Tudo? Pronto A tia vai passar Para a questão 3 Tá bom? Tá bom, Rangel? Não é Rangel É o nome do papai dele Aliás Rangel é o nome do papai Vamos lá Peraí Tia Oi Pode passar Para a tia Eu vou fazer Na folha Os números Tá bom A tia tá só repetindo Aqui pro coleguinha Aí a gente já vai Pra atividade Da folhinha Do livro Que é na página 56 Olha só Aqui na questão 2 Você vai pintar de acordo com a cor correspondente Ah, entendi Verde El 2 Violeta El 4 Marron El 5 Rojo El 8 Marranza El 9 Blanco É porque Tia Meu pai Minha mãe Diz que era amanhã Olha, mas todas as aulinhas de espanhol Elas vão ser na segunda-feira No dia da nossa aulinha E na escola mesmo Tá bom? Tá bom Vamos escutar Só pode pintar Quando a tia falar Tá bom? Violeta Todos estão acompanhando? Tia Pronto Então, meu amor Olha só Na questão 2 Você vai pintar de acordo com a cozinha Tá bom? É a questão 3 Naranja 3 Isso Perdona Lá na questão 4 Oi A questão 4 Você vai contar e ligar Até a quantidade que você encontrou Tá bom Eu tô procurando aqui o vermelho Tá bom Vai só marcando Aí depois meu amor termina de pintar Tá bom? Marca só a cozinha Aí depois meu amor termina Vamos lá Olha só Aqui no 4 Oi Espera um pouco Espera um pouco Tá bom Olha o 4 Vamos acontar e unir Aí você vai contar Quantos só tem aí Eita Eita Aqui no 3 O 9 Tá preto O 9 Aqui tá dizendo Blanco Só que tá preto É preto ou é branco? Ele é pra ser É porque a folhinha Foi impresso Na impressão Preto e branco Então uma parte Ele é pra ser branco Tá bom? É branco? É branco Não é pra pintar o 9 não Ah Tá bom Tá bom? Tá bom Porque ele já tá branco Aí na 4 Você vai contar e ligar Na 4 2 Solos 1 Abuela 4 Sacapuntas 8 Lunas 9 Gomas 10 Helados Sorvete é Helado Tá bom? Helado Ah Entendi Aí você conta as imagenzinhas E liga o numeral No 5 Você vai contar o número de patinhos Só os filhotes E aí vai descobrir qual é o número E pintar É 7 Eu já fiz Pronto Mãe Pois agora nós vamos recordar os números Do maior para o menor Tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo os números Vamos lá Oi Mas aqui em casa Aqui em casa eu acho que não tem tesoura Não É recordar É só relembrar Tá bom? Ah Entendi Tá bom? É no livro? É no livro? Aqui na telinha No livro Meu amor vai abrir na página 56 Vamos lá Que número é esse? Vão dizendo 10 Espanhol Quero ouvir em espanhol 10 10 10 10 10 Después 9 9 9 Muito bem Después 8 Ocho. 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 Depois... Siete. 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 Depois... Siete. Seis. 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 Cinco. Cinco. E esse? Quatro. 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 E esse outro? Três. Três. Abre, dona Boquinha. Três. Seis. Três. Quatro. Dois. 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 E depois... Uno. Uno. Uno também pode ser una, tá bom? Uno também. Você vai usar uno, una, tá bom? Uno, una. Uno. Mas isso vocês não vão estudar agora não. Mas depende da palavra que você vai escrever. Una Tana. Una Naranja. E agora a página do livro é qual? A página do livro é a página... Tcharam! Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis? Isso. Vamos a escutar... Vamos a escutar... Vamos a pintar. Vocês vão escutar. Olha só. Atenção. Deixa a tia dar uma dica. Vocês vão pegar os lápis de cores. Aí vocês vão escutando. Aí você marca só uma bolinha com a cor. Isso. Você marca uma bolinha com a cor, tá bom? Aí depois você pinta. Combinado? Com qualquer cor. Não. Só com a cor que for falado aqui no áudio. Presta atenção. Olha só. E a gente vai falar a cor no áudio. Ó. A tia vai soltar o áudio. Abre dona orelhinha bem grandão pra ouvir, ó. Ouve ouve. Eu tô puxando. Cinquenta e seis. Vamos a escutar e pintar. O quatro é azul. O cuatro é azul. O quatro é azul. O siete é frossa. O contra, o uno é negro. O diez é verde. O o два é naranja. O ocho é blanco. O oito não pica. O seis é amarilho. O seis é violeta. O pinto é amarelo. O nove é rojo. O cinco é rom. Tia, me pergunto. Tia, bota e vai repetir. A tia vai repetir. É especial, é muito rápido. Vamos fechar Dona Boquinha e abrir Dona Orelinha bem grandona. Vamos lá, olha só aqui, vai repetir. Página 56. Vamos a escuchar e pintar. O quatro é azul. O sete é rosa. O negro é negro. O negro é verde. O dos é naranja. O oito é rosa. O seis é amarilho. Calma, vão escutando que a gente já fala de fogo. Vão só treinando a escuta. O nove é rojo. O cinco é marrom. 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 O cinco é 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 marrom. De novo, olha só. Deixa eu ver que a hora é. Fica que a Tia falou. Tá bom, a nossa aulinha vai já terminar. Tá bom. Olha só, sigam a... Dica da Tia, vocês escutem. Marca só um pinguinho pra saber qual é a cozinha. Vamos lá, a Tia vai falar agora. A graça mesmo, se não é fato. Gente, ainda nem três ainda, só fiz dois. Vamos lá. Pinta o quatro de azul. Já pintei. O sete de rosa. Pintei. Uno. Ah, Tia, calma aí. Tia, que? Eu pintei dois. Não, mas vocês vão... Ó, a Tia vai falando aí, a Tia vai repetindo, tá bom? Vocês fiquem aonde vocês estão. O cuna é o... Negro. É o negro. Isso, negro é preto. O negro é preto. Diez. Bebem. O dez é verde. Doce. Doce, naranja. O dez é verde. O dez é verde. O dez é verde. Ô, tia. Tia. Oi. É verde? É, tia. O dez é verde. Diez. Verde. É verde. O dez é verde. Eu tô pintando. Doce. Naranja. Laranja. 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 Calma aí, Tia. Cadê a laranja? A Tia repete tudo de novo. A Tia vai repetir. Ocho. Blanco. Blanco. Ocho. Não, não precisa contar. Onde forne? Seis. Amarilho. Amarilho. Seis é amarilho. O seis é amarelo. Falta três. O dois é laranja, é? Violeta. O três. O dois é laranja, é o dois. Doce é naranja. Três. Violeta. O três é violeta. O três é violeta. Isso. Esse é roxo. Esse é o rosto. É nove. Rebe. Rojo. O três é violeta. Cadê a violeta? Violeta. Violeta. É roxo. Violeta. Cadê você? Achei. Cinco. Marrona. Três. Aqui. Oi, arepeci. O três é o violeta, é? Tia. Oi. O roxo é ouro. O violeta é o... Gente, o três é violeta. O três é violeta. Violeta é o nosso roxo. E o três? O outro é o nosso vermelho. E o três é vermelho? Isso. Tá bom. Cadê o vermelho? E qual é o seis? Vou procurar aqui. Os seis é o... Eu não vi o três. Eu não vi o três. A gente não tá sabendo não, não vi o três. Tia vai repetir mais uma vez, tá bom? O vermelho. Depois vocês pintam o número todinho completo, bem direitinho. Vão só fazendo um pontinho com a cor correspondente. Vamos lá. Cadê qual é o roxo? Qual é o vermelho? O vermelho é o nove. 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 Vou repetir. Quatro é azul. Sete, roça. Uno, negro. É o azul. A gente já sabe o número. Já sabe o número. Dez. Verde. Como é mesmo, tia? Quatro. O azul. Tia, como é mesmo? Repete o verde. O verde é o dez. Dez. Verde. Tia. 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 O seis é amarilho. Amarilho. Tia. Oi. Eu também não repete o outro. Ei, tia. Oi. Olha só, a tia vai colocar... O seis é qual? Hã? O seis é qual? O seis é amarilho. O seis é amarilho? A tia vai... Olha, vocês vão responder em casa. A tia vai já colocar a resposta. Acho que vocês vão responder em casa. A página cinquenta e sete, tá bom? Aí, na próxima aula, nós vamos corrigir e escutar. Certo? Cico. Pronto. E a cinquenta e seis? Não, a cinquenta e sete, a tia vai colocar aqui a resposta. O cinco é qual? O cinco. Em casa, ó, marca aí. Cinquenta e sete. Esse é o cinco é qual? O cinco. O cinco é marrão. Ó, a tia vai colocar as respostas. Prestem atenção. Cinquenta e sete. Marrão. Cinco é marrão. O cinco é marrão. Ó, em casa, vocês vão responder essa página, tá bom? Tá bom. Vocês vão contar aqui, ó, quantos números aparecem. Quantas vezes o número aparece. Aí tem o exemplo. E o número um aparece cinco vezes. Você vai contar cada número e escrever quantas vezes ele aparece, tá bom? Cinco é marrão. Muito bem. Olha só, a tia. Máquina. Quantas, ó, e aqui é pra eu fazer logo esse? Não, a cinquenta e sete é só em casa, tá bom? E a cinquenta e seis. A cinquenta e seis, a tia vai colocar a cor aqui, ó. Ei, tia. Oi. Sabia que meu vô, ele ficou trancado no quarto? Porque ele parece que tá com Covid-19. Aí ele foi fazer o exame. Muito bem. Olha as cores, ó. Beatriz, a tia tá colocando as cores, tá bom? É leio. Olha o dois, naranja, violeta, o quatro, azul. Ei, tia, cinquenta e sete, é em casa, é? É. Ah, entendi. Cinco, marrão. É porque, tia, eu tô no computador. Tá bom. Seis. Eu também tô. Amarilho. Sete. Roça. 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 É branco. O outro não pinta, tá bom? Não, não pinta. Roça. Não, não pinta. É ele. Diez. Verde. O outro dia tá certo, ó. Tá certo. Muito bem. Olha esse rosa que lindo que eu vou pintar. Ei, tia. Oi. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, essa aulinha vai te dar. A FAD vai tá lá na plataforma, tá bom? Tá bom. Certo? Tá bom. Todos responderam? Conseguiram responder? Sim. Muito bem. Gostaram da aula? Sim. Oi, tia. Oi. Meu aniversário de sete anos, falta seis, três, dois meses. Eita, pois tá próximo. Olha só. Pois a tia quer parabenizar vocês, porque vocês estão muito, ó, muito desenrolados. São alunos inteligentes, caprichosos. Vocês responderam a atividade direitinho. Tia. Eniorabueno. Oi, tia. Oi. Antes de acabar a aula, eu quero que vocês perguntem a uma coisa. Pode desaparecer? Olha, não vai ter atividade na folhinha. Só essa do livro, da página cinquenta e sete. As outras é que nós iremos fazer nas aulas, tá bom? Tia, que eu tenho? Tia, que é a folha? Só nas outras aulas? Isso. Tá bom? Então não precisa responder, né? Vai responder só a página cinquenta e sete do livro. É a atividade de casa. Oi. Antes, tia, não era aqui onde você tá na tela? Tá aparecendo. Rani e o som do outro. É porque ele que abriu a aula. Tá bom? Pronto. Pois a tia vai se despedir de você. Não vai dar mais tempo porque a tia tem que entrar na outra música. Ou na outra aula. Mas a tia vai colocar essa musiquinha em todas as aulas pra vocês aprenderem, tá bom? Ó, tia, eu tenho sete anos. Olha só. Que bom. Então ainda tem o seis. Pronto. Eu tenho...